users, o post, ele retornou o id 2. Se eu fizer um get, ele vai me tornar uma lista e aí com o id 1. Olá, aqui é o Bruno Bertolini e uma coisa que eu venho falando há muito tempo já é que desenvolvedores que estão aprendendo agora, eles acabam sempre indo para frameworks, estudando frameworks e não estudam a base da linguagem, a base do desenvolvimento de software e isso implica, impacta em muitos problemas futuramente, principalmente para resolução de bug, não sabe o que está acontecendo ali, então é mais difícil resolver bug. Então é muito importante que a gente entenda a base da linguagem, a base do desenvolvimento de software para conseguir criar softwares com menos bugs ou achar bugs mais rápido ou criar software com mais qualidade. E uma coisa que a gente vai ver hoje nesse vídeo é se é possível e como é possível criar um servidor Node, um servidor, uma API Node, sem utilizar nenhuma dependência, sem utilizar nenhuma biblioteca, nenhum framework. A gente vai criar com Node puro, a gente vai ver como isso funciona na prática. Mas antes de mais nada, deixa eu dar um aviso aqui, deixa eu pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhar, dá um gostei aí já no nosso vídeo e compartilhar isso com seus amigos para a gente conseguir atingir mais gente e conseguir ajudar cada vez mais desenvolvedores a melhorar o seu código e a qualidade dos seus projetos. E aí, no entanto, deixa eu pedir também para que vocês sigam o nosso Instagram, a gente tem postado bastante conteúdo lá toda semana, então tem rolado algumas discussões legais, a gente abre para a caixa de perguntas lá para perguntas e respostas, né? E também não esqueçam de deixar seu e-mail na nossa página, na nossa landing page, para receber os nossos conteúdos também por e-mail, a gente manda a vaga de emprego, então é bem bacana, bota lá e as novidades a gente sempre manda por e-mail também. E a gente vai começar aqui criando um index.js no nosso projeto e a gente vai criar uma conste HTTP e vai fazer um require no HTTP. Aí você pode pensar assim, mas Bruno, a gente não ia criar um servidor sem dependência nenhuma, sem instalar dependência nenhuma? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é criar um servidor sem independência nenhuma? O Node, quando a gente instala o Node, por padrão ele vem com alguns pacotes, né? Por default e o HTTP é um desses pacotes, tá? Então, tanto é que a gente não está nem criando um package.json aqui, o nosso package.json para instalação de dependência a gente não está criando, a gente está importando o HTTP sem precisar instalar nada, tá? Então isso aqui é Node puro e é importante vocês entenderem isso aqui como funciona para justamente saber o que está acontecendo, né? Por baixo dos panos ali. Não aconselho fazer isso para criação de servidor para produção, de API para produção, mas é mais realmente para vocês entenderem o que está acontecendo e como as coisas funcionam por debaixo dos panos e como a maioria dos frameworks de servidor, de API, utilizam essa biblioteca, tá? Então o HTTP é um objeto certo? E ele tem alguns métodos aqui, ó. E o método que a gente vai usar é esse createServer. Então o createServer é um dos métodos que vem com o pacote HTTP e a gente pode passar um callback para ele aqui. Então a gente passaria, por exemplo, poderia passar uma function que é uma função clássica, né? Declaração clássica de função JavaScript, ou eu posso passar um arrow function que é o caso que eu vou utilizar aqui, é um arrow function, ok? E esse arrow function, ele recebe, esse callback ele recebe como parâmetro dois parâmetros principais, que é o request e depois como segundo parâmetro o response, tá? Request é todos os dados de requisição, então quando o cliente, seja navegador ou seja outro tipo de cliente faz uma requisição para a nossa API, todos os dados referentes a essa requisição, como cabeçalhos, corpo e outros dados de requisição, vão estar nesse objeto chamado request. E a mesma coisa a gente vai fazer com o response, tá? Que é o objeto que a gente vai criar, na verdade ele já está criado, né? A gente já recebe ele. A gente pode atualizar, usar os métodos dele para definir os dados da response, da resposta da nossa requisição, tá? Então, request é o que vem, response é o que volta. E aí, geralmente, se você já trabalha com Node, provavelmente já viu aí os frameworks utilizando esse padrão e é muito comum você ver como parâmetro rec e res, significa request e response, né? Beleza. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer, ó, eu, na verdade, antes de fazer qualquer coisa, eu vou dar um console.log no rec. Só que antes de conseguir rodar isso aqui, a gente precisa startar o servidor. Na verdade, aqui a gente está só criando o servidor. Então, const server é igual a HTTP create server. E aí eu posso fazer um server.list.em. E aí aqui eu vou passar a porta que eu quero que esse servidor rode, né? A porta que eu quero que ele suba nesse servidor. Então, eu vou botar aqui, porta 3.000. E agora a gente pode abrir o terminal e rodar o node index. A gente vai ver esse servidor rodando. Por enquanto, não logou nada aqui porque eu não tenho nada para logar, né? Mas, se eu fizer uma requisição, aqui eu tenho um plugin no meu VS Code que eu posso chamar direto daqui. 3.000. Send request. A gente vai ver ali o retorno. Enquanto ele faz o retorno, a gente já vê aqui o log do nosso rec. Então, o nosso objeto rec tem muita informação aqui dentro. É bem incomum a gente usar a maioria delas. A gente vai usar, geralmente, os headers que estão aqui. A gente vai usar a body. A gente vai usar a URL, o método e assim por diante. Mas, geralmente, a gente não usa 90% do que está aqui. Mas, é importante você saber que tem muita coisa aqui. E, se precisar, pode dar uma olhada no que tem aqui para realmente utilizar, né? Então, beleza. Eu fiz a minha request. E aí, agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer para dar uma resposta para o nosso cliente que foi, que chamou a nossa requisição, a gente pode usar o res.writeHeader. Na verdade, não é header, é head, né? E esse writeHead, a gente está criando um cabeçalho aqui, tá? De resposta. Então, o primeiro parâmetro que a gente precisa passar para ele é o status code. Nesse caso, a gente vai passar 200, que é status code de request ok, certo? E depois a gente passa um objeto com todos os headers que a gente precisa. Nesse caso aqui, eu vou passar simplesmente o content type. E vou dizer que o meu content type é text barra plain. Ok? Então, eu estou dizendo para ele que a minha resposta vai ter um cabeçalho que vai retornar o status code 200 e um cabeçalho com content type text plain. Aqui a gente poderia passar, por exemplo, application barra json para dizer que a resposta é um objeto json. Mas nesse caso, eu vou responder com o texto. Então, eu vou dizer que o meu content type é um text plain. Ok? E aí depois eu faço um res. Write. Write. Isso. Esse cara aqui é a minha resposta, é o corpo da minha resposta propriamente dito. Então, como eu disse que eu ia passar um texto, eu vou botar aqui um hello row. Ok? E por último, a gente tem que dizer que a nossa resposta está finalizada e o nosso servidor pode mandar ela para o cliente que requisitou. e a gente faz um res.end. Isso aqui é suficiente para dar uma resposta para o nosso cliente, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. Novamente. Deixa eu botar como comentário aqui. Get. HTTP, dois pontos. Local host. 3.000. E vou executar isso aqui pelo meu plugin, né? REST Client. A gente vai ver que ele vai demorar um pouquinho, mas em teoria ele vai responder. Ele está aqui embaixo, awaiting, ó. Ele está esperando a requisição. Pode ser que tenha dado algum problema. Então, a gente vai fazer o seguinte. Para visualizar isso mais facilmente, a gente vai abrir o Insomnia. Insomnia. Eu vou botar aqui um 2.3.000. Realmente deu algum problema. Cancelar request. Na verdade, o problema que deu foi que eu esqueci de restartar o servidor, né? Então, eu vou restartar ele aqui. Já está rodando. E agora sim, se eu der um send, a gente tem aqui hello world. E a gente vê aqui o content type text plain, tá? Que a gente mandou lá. E a gente poderia, por exemplo, agora, voltar aqui no nosso código e mudar para application. Opa. JSON. E aqui a gente poderia fazer message hello world. Isso aqui, em teoria, não vai funcionar. tem que restartar o nosso servidor. E ele não retornou porque ele deu invalid aqui. É porque, na verdade, a gente tem que fazer um stringify aqui. JSON.stringify. Agora sim, se eu restartar o servidor e dar um send, aí a gente vê a resposta como JSON. Ok? Então, esse aqui é o básico de a gente criar um servidor HTTP. Agora a gente vai trabalhar um pouco com roteamento, né? Com rotas dentro do servidor HTTP. Como é que a gente faz isso? Deixa eu fechar esse aqui. A gente criou o nosso servidor aqui, né? No caso do servidor HTTP padrão do Node, ele não tem roteamento. Então, a gente tem que gerenciar isso dentro dessa request aqui. Tá? Essa request é onde vai cair todas as requisições. A gente tem que gerenciar roteamento aqui dentro. Como que a gente faz isso? A gente tem um atributo dentro do rec, que por exemplo, a gente estava trabalhando com res, né? Que é a resposta. A gente estava montando a resposta. Agora a gente quer pegar qual é a rota que foi chamada no front-end, lá no cliente, para esse servidor. Então, a gente vai pegar o rec.url, console.log aqui, ó. Novamente, deixa eu restartar meu servidor. Aí eu vou voltar para cá. Eu vou botar aqui, ó, barra ABC. E a gente vai ver aqui que a rota, ó, a url é o barra ABC. Então, a gente tem que gerenciar isso por aqui, tá? Por esse método principal. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente poderia simplesmente fazer aqui, ó. Se rec.url for igual a barra ABC, retorna isso aqui. Se for rec.url igual a barra, retorna só o hello world, ok? Então, em teoria, é isso aqui que a gente faz para roteamento, tá? Então, deixa eu restartar o servidor novamente. E aí eu vou dar um send, ó, hello world ABC. Se eu tirar o ABC lá de cima, hello world sem o ABC, tá? Isso aqui é o básico de roteamento por url. E aí a gente pode ter, por exemplo, deixa eu botar aqui, ó, de novo, barra ABC e carry igual a 1, 2, 3. Aí não vai cair em lugar nenhum, né, ó. Ele nem terminou a request. Porque ele está tentando fazer o match da url barra ABC e não do resto da url. E aí, para isso, o próprio node tem um outro um outro pacote que chama url. Então, eu vou fazer um require de url aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, console.log url.parse passando aqui o rec.url. E aí a gente vê o que vai acontecer. Deixa eu novamente restartar o servidor. E vou dar um send aqui. E a gente vai ver o log, ó. Ele quebrou o nosso url. Então, o nosso path principal tem ABC e carry igual a 1, 2, 3. Mas aqui a gente tem um path name, tá vendo aqui? Esse path name é o que a gente vai realmente utilizar para fazer o roteamento. Então, aqui, em vez de a gente pegar o url, a gente vai pegar só o parse. Tá? E aqui eu vou fazer const.url é igual a parse.hack.url. E aí, em vez de fazer hack.url, aqui a gente vai fazer url.pathname. mesma coisa aqui. Url.pathname. E aí, se a gente restartar o servidor e rodar aqui novamente, a gente vai ver que aí sim ele caiu novamente no hello world ABC, tá? porque ele ignorou a carry aqui que veio com com a url. Beleza, deixa eu parar o servidor. mas isso não é suficiente para a gente fazer um roteamento completo, né? Aqui a gente está fazendo o roteamento pela url, mas a gente precisa também fazer o roteamento utilizando o método HTTP para saber se é um post, se é um get, né? Se é para criar, atualizar, alterar ou remover algum item do nosso, algum recurso da nossa API. E para isso a gente utiliza o método, né? Então o método HTTP, como é que a gente pega ele aqui? A gente tem também, vou botar aqui o const method, é igual a rec.method, tá? E na verdade a gente nem precisa criar essa variável, né? É só utilizar o rec.method. E ele vem aqui no formato uppercase, né? Tudo com as letras, tudo maiúsculas. Então a gente poderia aqui, ó, fazer se ABC e rec.method é igual a get, faz isso aqui. Se não, se for post aqui, create ABC, tá? Então aqui a gente poderia também utilizar o método. Então vamos voltar agora, deixa eu reiniciar o meu servidor e vou voltar para o insomnia, tá? Então se eu dar um send aqui, ele continua caindo naquele url ali. Se eu mudar aqui para post, a gente vai ver que ele caiu na outra, no outro método ali, no outro if, né? E beleza. Então a gente já gerenciou agora por método também. Porém, deixa eu tirar e voltar aqui, olha só como é que está ficando isso aqui, né? Isso aqui está ficando muito complexo, está ficando muito difícil de entender e da manutenção nisso aqui. Imagina uma API com, sei lá, com 40 métodos diferentes, 40 urls diferentes, com um crude em cada uma delas. Isso aqui ia ficar insano, né? Então a gente precisa começar a organizar isso aqui. Como é que a gente poderia organizar isso aqui de uma forma bacana? A gente pode, por exemplo, criar aqui um const routes e aqui a gente poderia fazer de duas formas. Ou a gente poderia diretamente utilizar a url, então, barra, abc e barra, tá? Seriam duas urls e dentro de cada url a gente teria um subobjeto aqui, né? Um objeto alinhado com os métodos. Então, get e post. Vou botar aqui só getPost por enquanto, tá? Então, getPost aqui, getPost aqui. E aí cada método poderia ser um handle. Então, cada método desse aqui poderia ser um callback que seria chamado de acordo de acordo com a url e o método, né? E aí aqui, por último, a gente pode simplesmente gerenciar isso, fazer esse loading de forma dinâmica. Então, a gente poderia fazer, ó, se se o meu routes existe na posição url.pathname e existe o routes na posição url.pathname e dentro dele o rec.method aí sim ele vai chamar um routes e vai chamar esse cara aqui, né? Vai chamar esse cara aqui routes.rlmethod esse aqui passando como parâmetro vai executar a função dele passando como parâmetro rec. e o res. Então, tudo isso aqui, ó, some e a gente consegue gerenciar dessa forma deixa eu salvar aqui a gente consegue gerenciar dessa forma outra coisa que a gente poderia fazer também é criar aqui os métodos do lado de fora então const poderia ser assim por exemplo get users é igual rec.res e aí eu jogo esse cara aqui dentro deixa eu pegar ele aqui rec.res e aqui eu posso voltar, por exemplo poderia voltar uma lista uma listagem de usuários né id 1 por exemplo ok e aí aqui no aqui eu vou mudar o ABC para users o get seria simplesmente um get users e o post seria um create user deixa eu duplicar esse cara aqui então deixa eu tirar esse barra daqui também para ficar mais fácil a gente poderia fazer então de duas formas como eu falei a gente poderia fazer assim ou a gente poderia fazer o contrário o get aqui e depois um objeto com as rotas barra user barra companies então poderia ser assim também eu prefiro se fosse para escolher um dos dois eu preferia o primeiro que daí fica separado por por tipo por módulo é muito mais fácil de gerenciar aqui falta uma vírgula ah tá agora sim e aqui na resposta do create users a gente vai ter um user só né vou botar aqui como dois só para a gente visualizar lá o negócio funcionando e aí agora vamos ver se funcionou eu vou botar aqui barra users o post ó ele retornou o id 2 se eu fizer um get ele vai me retornar uma lista e aí com id 1 certo beleza já passamos desse ponto agora de roteamento roteamento é basicamente isso aí não tem muito mistério dá para fazer de várias formas e essa é uma delas tá e aí a gente tem todo esse cara aqui ó ele simplesmente vai para o espaço né a gente deixou muito mais simples o nosso a nossa API faltou aqui um um bracket a gente deixou muito mais simples o nosso servidor HTTP aqui e muito mais fácil de entender né então a gente tem um método aqui chamado get users que obviamente ele pega os usuários de algum lugar create user vai criar um novo usuário e aqui o roteamento bem definido e muito fácil de entender tá isso aqui também obviamente pode ser separado em arquivos em módulos em pastas para ficar mais organizado tá mas isso aqui já é suficiente para a gente entender como funciona o processo e aí vindo para o create users a gente tem um probleminha aqui quando a gente vai fazer uma criação de um de um recurso né quando a gente faz um post a gente tem que pegar geralmente o body desse post então aqui no insomni eu posso adicionar um body chamado multipartformidato ou formurl encoded então adicionei o formurl encoded e aí botei aqui um um parâmetro chamado name e botei o meu nome aqui deixa eu botar vertolini né ó então tem um parâmetro com o meu nome como é que a gente pega isso lá no back-end sendo que a gente não tem nenhum gerenciamento disso por parte de frameworks geralmente o framework ele abstrai essa parte esse gerenciamento de de parâmetros do body né e da query da query string também então a gente precisa fazer isso manualmente como que a gente faz isso manualmente no caso do http a gente tem um método chamado na verdade não é um método é um listener é aqui a gente trabalha com observables inclusive se você não sabe o que é um observable tem um vídeo no nosso canal explicando justamente o que é e como funciona e como criar um observable então eu recomendo que se você não sabe para esse vídeo aqui eu vou botar o cardzinho aqui ó clica nesse card abre uma nova aba vê esse vídeo antes e depois volta pra cá pra gente continuar a explicação tá então aqui o http ele trabalha com observables pra pegar esses dados que vem na request tá esses dados de body então como é que a gente faz isso a gente tem um rec.on e aí a gente bota um on data e aqui ele vai vir em chunks opa é um método né é um callback aqui que ele vai ser chamado toda vez que vier data eu vou chamar de chunk o que que é um chunk um chunk falta um C aqui um chunk é um pedaço de dado então pode ser que ele chame essa dependendo do tamanho do seu payload do seu body ele pode chamar isso aqui várias vezes até receber todos os dados que estão vindo do cliente isso é comum quando a gente trabalha por exemplo com imagem com vídeo que é muito grande ele vai enviando em pedaços né que é o multi-parte form data aqui ó no insomnia a gente escolheu form URL encoded mas se a gente escolher o multi-parte form aqui é pra trabalhar com imagem com vídeo tá e aí ele vai enviando em pedaços e aí nesse caso aqui como a gente sempre pega em pedaços independente do método que está sendo utilizado a gente pode fazer o seguinte ó console.log chunk opa e a gente vai ver esse dado aparecendo aqui então deixa eu novamente rodar o nosso servidor eu tenho que enviar um post aqui né deixa eu enviar um post ó então ele veio aqui ele converteu né o próprio HTTP converte isso aí pra buffer então como é que a gente trabalha com isso agora primeiro a gente precisa juntar todos esses pedaços então uma uma solução bem simples seria criar um const body aqui que é um array e pra cada chunk a gente faz body.push chunk então a gente está agregando aqui cada pedaço e como é que a gente sabe que isso aqui terminou de receber esses dados a gente tem um outro observable que é o end então a gente pode botar rec.on e aqui a gente vai botar um end e esse end não recebe parâmetro nenhum tá e dentro desse end aí sim a gente vai pegar o o body então const parsed body é igual a buffer que é um um objeto do próprio javascript também do node né já tem embutido ali a gente não precisa importar nada pra trabalhar com o buffer a gente pode botar um concat aqui ó e a gente passa o body original aqui e transforma ele em string então a gente chama o to string pra transformar ele em string vamos ver o que ficou aqui ó console.log parsed body para o nosso servidor e rodar novamente e fizer outra request a gente vai ver que a gente tem aqui ó o nosso name é justamente do do jeito que ele veio lá do front-end né então ele tem um name igual e aí o o valor tá a gente precisa é se a gente tivesse por exemplo outro nome aqui ó eu vou vou separar aqui tá Bruno last name Bertolini se a gente fizer isso aqui a gente vai ver que a gente tem um e comercial aqui ó juntando então é como se fosse o nosso carry string né ele vem no padrão do carry string também então a gente pode aqui a gente pode fazer o seguinte esse parcel body a gente transforma em um string depois a gente faz um split pelo e comercial certo e nesse caso a gente vai ter agora um array a gente não tem mais uma string né a gente vai ter um array e esse array é composto por dois itens com o símbolo de igual como é que a gente faz deixa eu novamente rodar isso aqui ó se eu enviar novamente agora a gente vai ver que a gente tem opa não funcionou porque eu dei o console log errado não o console log tá certo eu acho que eu não salvei vamos ver volta pra cá envia novamente volta pra cá agora sim ó então agora a gente tem um array com dois objetos só que esse objeto também tá ruim né como é que eu vou salvar isso no banco eu tenho que parciar isso aqui melhor então uma forma de parciar isso aqui melhor é a gente fazer um map dentro desse map eu vou explitar os meus itens tá então eu vou fazer ó item igual a item.split de novo né porque agora eu vou explitar pelo símbolo de igual e agora eu vou ter um array de arrays né e aí eu posso fazer deixa eu deixar mais bonitinho isso aqui pra gente entender melhor e agora que eu explitei eu posso fazer um reduce tá porque agora eu tenho um array de arrays né então eu vou fazer um reduce e o reduce eu vou dizer aqui ó que eu recebo o primeiro item o memo a memorização desse reduce né o resultado da agregação e depois o queue range ok e aí agora sim eu vou transformar isso em objeto então como é que eu transformo em objeto primeiro eu vou retornar um memo aqui e depois eu sei que o primeiro item é o meu queue range o queue range 0 na verdade é o nosso nossa chave e nosso queue range 1 é o nosso valor tá e aqui por último eu tenho que passar um objeto padrão inicial né pro reduce e conseguir trabalhar agora sim se a gente novamente rodar esse cara opa e rodar ele aqui novamente a gente vai ver que a gente agora tem um objeto com name Bruno e last name Bertolini então a gente parciou o nosso o nosso body e a gente precisa retornar isso digamos que a gente vai criar esse esse objeto no banco né vai criar esse usuário e vai retornar isso pro pro cliente de novo então aqui a gente faria um database.save de alguma forma tá passando esse par set body e aí a gente tem que retornar esse cara só que pra retornar esse cara eu não posso retornar ele aqui fora eu tenho que retornar só quando o o o for executado né só quando esse 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 evento aqui for disparado então eu preciso jogar ele pra dentro aqui tá então enquanto eu não for disparar desse evento eu vou continuar esperando a resposta e aqui eu posso jogar o par set body ok então se eu vier aqui parar rodar novamente e aí se eu der um send a gente vai ver aqui ó que veio o objeto pra gente de retorno com o body parciado ok então é basicamente isso esse é o básico que a gente precisava entender pra conseguir trabalhar com um http puro sem dependência nenhuma então a gente consegue sim criar um servidor uma api node sem depender de framework sem depender de nenhuma dependência mesmo né nenhuma lib externa mas como eu falei no início do vídeo não é aconselhado porque são muitos muitos handles como esse do body aqui ó que a gente tem que fazer pra cuidar de segurança pra cuidar de parcer de dados então não é recomendado é recomendado pra você entender ver como que isso aqui funciona realmente na prática por baixo dos panos entender cada ponto e saber o que que tá acontecendo aí na sua api se você precisar mexer ok então se gostou do vídeo dá aquele joinha é e dá uma olhada aí nos outros vídeos do canal também que você tá vendo aí nessa tela final do nosso vídeo e aí e aí